Olá, meu nome é Luiz e o vídeo de hoje é uma mistura de vlog, rolê pra fotografia, vocês vão ver. Eu disse que mistura porque ao mesmo tempo que eu vou dar rolê pra encher minha cara, eu também estou com a minha Instax pra tirar umas fotinhos com meus coleguinhas e das coisas que eu vejo na rua. Ou seja, vai ser realmente dois por um. Aguardem imagens. E eu tô amando o céu aqui atrás, lindo. Então agora estamos eu e a Rafaela aqui no Hot Pork. E como vocês viram, nossos planos foram por água abaixo. A gente ia no bar da Beth, na Santa Cecília, mas a Beth postou novamente um story dizendo hoje o bar não abre, já é a segunda vez que ela faz isso com a gente. Beth, por favor, a água é tudo desviado. A gente mora longe do centro, não dá pra ficar vendo de semana, então por favor. Mas enfim, então a gente veio aqui no Hot Pork que fazia parte do plano, então a gente não mudou nessa parte. A gente vai comer e depois a gente vai linda fazer um rolê central, bem bonitas, bem meninas. Eu trouxe a Instax e eu tinha esquecido que a noite os objetos precisam estar muito perto, então a foto que eu tirei, a primeira foto da noite ficou bem escura. Vou mostrar agora. Ah, e claro, depois da foto já vai ser outro babado, né? Porque claro que eu vou ter que jogar a minha comida na cara de vocês. Depois, a gente vai pra outro lugar. Como vocês viram, eu vim parar numa livraria que não fazia parte do rolê. Mas por quê? Porque hoje a natureza e o mundo não estão colaborando com a minha felicidade. A gente veio pra cá porque está chovendo na cidade de São Paulo. E aqui trabalha a minha amiga Leila, que eu adoro. Eu até tirei uma fotinho dela, olha. Está tudo pra mim. A gente vai ver onde vai parar agora, porque com essa chuva, girl, vamos pra casa, né? Mas veremos, porque hoje eu queria encher um pouco minha cara, como eu falei no início do vídeo. Era um vlog de fotografia e rolei. E agora está virando um vlog de qualquer coisa e fotografia. Brasil não vai ter jeito. A gente vai pra casa, porque a chuva fodeu com tudo. Ou seja, o rolê... Flopou. O rolê flopou. O rolê flopou. Então, muito obrigado, Brasil. E até o próximo vídeo, amores. Vou revoar. Ela é trilingue, ela é chique. Aventou, meus amigos. Nojenta, tchau. Calma, calma, calma. Não vai embora, não, que eu decidi finalizar esse vídeo direito. O lance é o seguinte. Realmente, o rolê flopou, né? A gente já ouviu muito no centro de São Paulo. Realmente, tipo assim, chuvas com pingos grossos. Caiu várias coisas no meu óculos. Enfim, péssimo. Mas o lance é, esse foi um rolê com a Instax. E a sua inclusão é em som. Não é uma câmera legal pra tirar foto à noite. Ela é ideal pra ambientes internos e dia. Eu sei que ela tem um flash que ele sempre dispara, mas ele não vai muito longe. Ele não é um flash muito potente. Então, por exemplo, pra você tirar foto de um lugar onde você está, precisa ser um lugar muito bem iluminado. Então, é isso. Vocês viram as fotos ali. O probleminha de enquadramento dela é eterno. Eu ainda não me acostumei, mas eu ainda vou tirar fotos boas com a Instax. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu ainda não me acostumei. Eu ainda não me acostumei. Eu ainda não me acostumei. Eu ainda não me acostumei.